Oi, meu nome é Maísa e hoje é dia da segunda e última parte da Bookshelf Tour. Antes de começar, é a primeira vez por aqui. Gosta de livros, leituras coletivas, tags literárias? Te faço um convite para se inscrever no canal. Também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários e seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Também deixo aqui na caixa de descrição o link do meu canal no Telegram. De vez em quando eu coloco as ofertas por lá, coloco o link dos vídeos quando eles saem e onde também tem o meu link de desejados, a lista de desejados na Amazon porque domingo é meu aniversário, vou completar 50 anos e se você quiser me mandar um carinho, um presente, ainda dá tempo porque eu vou fazer um unboxing só na semana que vem. Também deixo o meu link geral lá da Amazon. Se você quiser se presentear, presentear outra pessoa, aproveitar as ofertas da Amazon utilizando o meu link, eu recebo uma comissão e eu agradeço imensamente o carinho de quem está utilizando e de quem vai utilizar, principalmente durante a Black Friday. Bom, recados dados, vamos falar dos livros. No último vídeo eu apresentei para vocês duas estantes, né, então eu falei um pouquinho dessa daqui, dessa central aqui, onde eu deixo algumas coleções principais. Já tinha mencionado que eu gosto de separar meus livros por ordem alfabética, mas ela tem uma certa peculiaridade, né, então eu separo os romances de época, separei essas coleções que estão aqui centrais, tem um cantinho também do Clube Intrínsecos, enfim. Agora, nós temos um vídeo um pouquinho maior do que o último, porque essas duas outras estantes, elas são maiores, então a gente vai ver mais livros. Esse é um vídeo para a gente assistir com a bebida do lado, com tranquilidade, e essa bebida pode ser um café, pode ser um vinho, pode ser um refrigerante, enfim. E assim a gente vai passeando pela estante. Bora lá? Bom, então nós vamos ver hoje essas duas estantes, e aí eu preciso fazer um adendo. Aqui em cima a gente tem, então, alguns romances de época, e aí vem ordem alfabética. O que aconteceu? Depois que eu montei em toda a estante, ficou faltando uma fileira grande de livros, e aí para não ter que fazer tudo de novo, eu coloquei ele em cima, né, então os nomes dos autores estão em ordem alfabética, mas eu preciso resolver ainda aquela última fileira, tá bom? Então, bora começar. Essa primeira fileira, ela está acima da estante, porque acabou o espaço, então, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, a gente tem aqui romances de época. E eu não vou tirar, porque, como não tem a estante, fica muito difícil de manusear esses livros. Então, primeiro, uma série da Loretta Chase, eu não tenho o volume 1, ele está esgotado, e por isso que eu nem comecei a ler, dá para ver que está no plástico, né? Então, Escândalo de Cetim, Volúpia de Veludo e Romance Entre Rendas. Agora uma trilogia, Codinome Lady V, O Segredo do Conde e A Marquesa de Ravishan. Outra série da autora, Desejo e Escândalo, O Amor de um Duque, uma graça esse livro. A Filha do Conde, nossa, esse livro também é muito bom. A Sedução da Duquesa, ainda não li daqui em diante, Facínio da Nobreza e A Tentação do Bastardo. Aqui uma outra série da autora, Era Uma Vez Um Renegado, já tem o segundo livro, ainda não tenho. Da Lucy Vargas, O Enlace Entre Inimigos e A Perdição do Barão. Agora vários livros da Mary Balog, então a primeira série dela, Ligeiramente Casados, Ligeiramente Maliciosos, Ligeiramente Escandalosos, Ligeiramente Seduzidos, Ligeiramente Pecaminosos. Eu não tenho o último livro, que é um dos melhores, inclusive. Outra série da autora, Clube de Sobreviventes, então Uma Paixão e Nada Mais, Uma Promessa e Nada Mais. Acho essas capas lindas. Um Beijo e Nada Mais, Um Amor e Nada Mais. Da Maya Banks, Atraída por um Highlander e O Mais Desejado dos Highlanders. Aqui a gente tem Fúria Domada, aqui de uma autora nacional, Dani Leiber, Uma Herdeira em Fuga. Da Sabrina Jeffries, Projeto Duquesa, O Duque Solteiro, tem mais dois livros dessa série, eu ainda não tenho. Da Sarah McLean, Dez Formas de Fazer Um Coração Se Derreter. Os outros dois livros da série eu não tenho, estou em falta. Aqui a gente tem um box, né, com Entre o Amor e a Vingança, Entre a Culpa e o Desejo, Entre a Ruína e a Paixão, Nunca Julgue Uma Dama Pela Aparência. Depois a gente tem uma outra trilogia, Cilada para um Marquês, Amor para um Escocês e um dos livros que eu mais adoro da autora é Perigo para o Inglês. Uma nova série da autora, A Noiva do Bastardo, A Dama e o Monstro, tem mais um terceiro que já foi lançado dessa mesma trilogia. Da Scarlett Perkins, O Duque Que Eu Conquistei, tem mais dois livros dessa trilogia. Da Stephanie Lawrence, aqui a gente tem Salvo por um Cavalheiro, Conquistada por um Visconde e Rapitada por um Conde. Da Suzane Enoch, adoro os livros dessa autora. Como Se Vingar de um Cretino, Como Encantar um Canalha e Como Salvar um Herói. Uma nova série dela, Para Conquistar um Libertino. Eu não tenho os outros livros, acho que tem mais um que já foi publicado. E da Tessa Der, Um Casamento Conveniente, ainda não li. Eu sou fã da autora, ela super se relaciona com os brasileiros, né, lá no Twitter, acima de tudo, mas eu ainda não li. Um Amor Conveniente, Uma Aposta Irresistível, Noivas em Fuga. Aqui uma outra série dela, Romance com Duque, Diga-se ou Marquesa, que falta um livro, é uma trilogia. Outra série, Uma Noite para se Entregar, Uma Semana para se Perder, A Dama da Meia-Noite, Uma Duquesa Qualquer, Como se Livrar de um Escândalo, Uma Chance para o Amor e a Bela e o Ferreiro. Bom, e aqui nós temos uma prateleira que deveria ser a última, na verdade, porque acabou, acabei ficando sem espaço e eu coloquei esses livros no sótão também, tá? Então, eles estão fora de ordem alfabética, mas como eu falei, é a minha ordem peculiar, né? Então, aqui a gente tem um box da Úrsula Legan, A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, Floresta é o Nome do Mundo, ganhei esse livro de páginas de Euterpe, Apenas o Monstro, primeiro livro de uma série, tô doida pra ler, mas ainda não aconteceu. Da Verônica Hoff, a gente tem Divergente, Insurgente, Convergente 4, Crave a Marca, que é uma duologia, e Destinos Divididos, adoro. Depois a gente tem Os Escolhidos, é o primeiro livro de uma duologia, acho que o outro ela nem escreveu ainda. E uma distopia em volume único, Garota Propaganda, muito bom, porque a gente tem um ponto de vista de uma protagonista que era protegida pelo sistema ditatorial, sabe? E esse sistema caiu, e aí a gente vai ter a visão dela. Do Victor Lavalli, Changel e Sombras de Nova York, foi considerada uma das semelhores fantasias pela revista Times, assim, muito boa, eu gostei muito. Da Verônica Veiard, A Rainha Vermelha, Espada de Vidro, A Prisão do Rei, troquei de lugar porque tava no lugar errado, né? Então, A Tempestade de Guerra, e Trono Destruído, que é um livro de contos, ainda não li. Uma outra duologia da autora, Destruidor de Mundos, Destruidor de Espadas, na verdade, acho que é uma trilogia, e assim, muito bom, gostei demais. Agora, uma sessão da Victoria Schwab, então, A Bruxa de Nier, esse aqui é um livro antigo dela, A Guardiã de Histórias e A Guardiã dos Vazios, a duologia Melodia Feroz e o Dueto Sombrio, aqui uma trilogia jovem dela, mas bem apavorante, pelo menos pra mim, A Cidade dos Fantasmas e Túnel de Ossos, eu ainda não tenho o terceiro livro, Um Tom Mais Escuro de Magia, Um Encontro de Sombras e Uma Conjuração de Luz, A gente tem agora, a gente tem agora um livro que vai ter expansão, né? Desse mundo, Vilão e Vingança, A Vida Invisível de Ed LaRue, muita gente gosta desse livro, eu gosto, e Mansão Galant, eu gostei também, do Vinícius Fernandes, O Garoto no Alto da Torre, da Virginia Becker, A Caçadora de Bruxos e O Regecida, da mesma autora Guia para Assassinos Entre Amor e Traição, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos, uma distopia já clássica, um canto para Leibowitz, A Princesa Prometida, A Cabana, aqui a gente tem um livro que é indicado para os fãs de Sherlock Holmes e Doctor Who, Jacobi, eu acho que ele é o primeiro de uma série, mas depois não vi mais nada, Amêndoas, que ganhei de uma amiga querida, Viúva de Ferro, ganhei da mesma amiga, O Bom Filho, nessa edição da Teg, A Herança da Orquídea Divina, comprei na pré-venda, todo ano eu prometo que eu vou ler e ainda não li, e O Mapa de Sal e Estrelas, nessa edição da Teg. Voltamos para a prateleira de baixo, aqui a gente tem Saboroso Cadáver, Os Garotos do Cemitério e O Desafio dos Semideuses, Jaren Thomas, Nascida do Fogo, é o primeiro livro de uma série, mas ainda não vi os outros livros, A Mão que Te Alimenta, Light Lark, aqui a gente tem A Medição de Conde de Monte Cristo, em dois volumes, publicado pela Clássico Zahar, adorei, Adox Huxley, Admirável Mundo Novo, da Alexandra Bracken, Mentes Sombrias, infelizmente A Intrínseca parece que não vai trazer os outros dois livros, eu gostei desse livro, e Lori que veio pela Alta 9, é o volume único, As Dez Mil Portas, aqui a gente tem uma trilogia de uma distopia, destino, antiga, travessia, conquista, da Alice Oseman, a gente tem Rádio Silêncio, eu só tenho das edições dela, dos romances dela eu só tenho esse, Hatch Stopper, volume 1, volume 2 está Com Minha Filha, volume 3, o volume 4 está ali embaixo para eu fazer uma resenha, A Cor Púrpura, nessa edição belíssima, paguei R$34,00 nesse livro, numa promoção, da Elle Hazewood, A Hipótese do Amor, A Razão do Amor, Odeio Te Amar, e Amor, teoricamente, está ali embaixo, porque eu tenho que fazer uma resenha dela ainda, da Aline Valec, As Águas Vivas Não Sabem de Si, e A Princesa Salva-se Mesma, neste livro, aqui uma trilogia de fantasia que faz muito sucesso ainda, Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono, e A Heroína da Alvorada, uma ficção científica que eu adoro, é assim que se perde a Guerra do Tempo, A Segunda Morte das Irmãs Bond, Os Eternos, é o primeiro volume de uma série, publicada pelo Amor o Branco, ainda não ouvi falar se vai ter continuação, gosto muito da escrita da Amy Kaufman, a trilogia dela com J. Christopher, Aurora Acende, Aurora Arde, e Adeus Aurora, adoro, adoro demais, uma trilogia com capas fofas, eu gostei muito da história, a Poção Perdida, ela é bem diferente, A Poção Secreta e A Poção Mortal, aqui a gente tem uma trilogia, o terceiro livro, ele chegou a aparecer para ser vendido pela Amazon, mas depois desapareceu, não sei porquê, também não fui atrás, A Joia e A Rosa Branca, um romance jovem, beleza perdida, adoro esse livro, muito bom, aqui a gente tem uma outra trilogia, que o terceiro livro, só por demanda, então está muito caro, Brilho, Centelha, e o terceiro livro, se não me engano, se chama Chama, Da Amy Plum, a gente tem Morra Por Mim, Até Que Eu Morra, e Se Eu Morrer, Ruína, da mesma autora, a gente tem uma outra trilogia, Reboot e Rebelde, da Ana Beatriz Brandão, Sob a Luz da Escuridão, e Entre a Luz e a Escuridão, e Caçadores de Almas, Amor Imortal, e uma duologia, eu acho que é uma duologia, Caçada e As Presas, um livro que eu quero muito ler, mas ainda não aconteceu, A Ilusão do Tempo, eu sempre achei que esse livro fosse de colorir, acho que é por conta da capa, aqui a gente tem Suspense, Blackbird e Deadfall, Duende Warrior Artemis, gosto muito, uma ficção científica jovem, e a ficção que todo mundo ama dele, Devoradores de Estrelas, Justiça Ancilar, da Anne Leck, saiu agora, a trilogia, se não me engano, saiu a trilogia completa, pela Aleph, em capa dura, uma edição bem diferente, A Filha do Sangue, A Herdeira das Sombras, e a Rainha das Trevas, ainda não li, da Enemar, que é essa e todas as vidas, romance contemporâneo, Laranja Mecânica, dispensa apresentações, Cidade nas Nuvens, uma fantasia mais antiga, A Canção do Sangue, O Senhor da Torre, e A Rainha do Fogo, do Antônio Fagundes, tem um livro aqui, que você vai gostar, ele faz uma, quase um bate-papo, falando de livros, de algumas novelas, que ele fez, enfim, recomendo muito, Poeira Lunar, do Arthur C. Clarke, Ficção Científica, 2001, Odisseia no Espaço, do Sherlock Holmes, tem esse box, que eu acho belíssimo, eu li Sherlock Holmes, naquelas edições, avulsas, mas gosto muito, queria a edição, então, volume 1, 2, 3 e 4, aqui a gente tem uma trilogia, até hoje não vi falar do último livro, Siqueira Guerra dos Clãs, e A Viajante, e Entre Feras e Flores, publicado pela Literalize, As Quatro Rainhas Mortas, uma fantasia em volume único, muito boa, Delilah Green não está mais aqui, esse daqui eu não li, Ameaça Invisível, a editora está lançando com capas novas, eu tenho o volume 2, eu achei que estivesse comprando um, o 1 já tem em capa nova, o 3 eu ainda não ouviu falar, uma série antiga, daquele tipo, Ame, Odeie, né, Sussurro, Crescendo, Silêncio, e Finale, Gelo Negro, ainda não li, ganhei, isso aqui de Amigo Oculto, faz, nossa, alguns anos, ainda não li, da Back Chambers, a longa viagem, um pequeno planeta hostil, a vida compartilhada em uma admirável órbita fechada, e os registros estelares de uma notável odisseia espacial, o quarto livro acabou de ser lançado, inclusive está em promoção, na Black Friday, e Salmo para um Robô Peregrino, o primeiro livro de uma duologia, gente, que amorzinho, do Bernard Cornwell eu tenho essa trilogia, não vou tirar do box, porque é ruim de colocar de volta, O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus, Excalibur, uma trilogia de ficção científica através do universo, antiga também, Um Milhão de Sóis e Vestígios da Terra, do Blake Crouch, Matéria Escura, e Forward, que é um livro de contos, aqui a gente tem Drácula, Entre Mundos, Da Brittany Cavallaro, a gente tem uma série que ela, é como se os descendentes do Sherlock Holmes existissem, como se ele tivesse existido, então a gente vai ter uma descendente dele, e o protagonista é descendente do Watson, uma graça, um estudo em Charlotte, o desgosto de August, o terceiro livro já foi publicado, acho que só tem mais um para sair, da Bachelorette, Teto para Dois, gente, deve ter um horror, porque segurar isso na mão não é fácil, aqui a gente tem uma distopia que já fez muito sucesso, que é Vox, da Cristina Dalscher, eu confesso que eu não gostei do final, sabe, no final das contas ela, praticamente deixou a resolução do problema nas mãos de um homem, enfim, eu ainda não li, Questão de Classe, uma outra distopia dela, um trabalho sujo, acho que é um terrorzinho jovem, dá para ver que ainda não vi, não li, aqui uma série antiga, que é o Sete Reinos, sou doida para ler, eu acho que eu coloquei como meta para 2024, da Cinda Williams Tima, que é o Rei Demônio, a Rainha Exilada, o Trono Lobo Gris, e Coroa Escarlate, na mesma autora, uma outra série dela, o Herdeiro Guerreiro, o Herdeiro Mago, o Herdeiro Dragão, e o Herdeiro Encantador, não sei porquê, essa daqui é uma edição Pocket, né, enfim, da CJ Tudor, tem alguns livros pela Intrínsecos, mas tem essa aqui, que é Garotas em Chamas, saiu um livro de contos dela, estou doida para ler, Escola Noturna, e Escola Noturna, o Legado, o Barqueiro, da Clarence McFall, recebi isso aqui numa caixa, dessas literárias, né, e depois eu descobri que tinham mais livros, acabei desanimando de ler, da Claudia Gray, uma série antiga de vampiros, então a gente tem Noite Eterna, Caçadora de Estrelas, Névoa do Tempo, e Além da Vida, da mesma autora, uma ficção científica, que eu acho fofa demais, Desafiando as Estrelas, é uma trilogia, eu acho, Desafiando os Mundos, que eu ainda não li, eu não sei se eu espero o terceiro, para finalizar, enfim, tá aí. Da Colin Hulke, então, O Duelo dos Imortais, é uma série dela também antiga, mas ainda não li, O Despertar do Príncipe, O Coração da Esfinge, e A Coroa da Vingança, dela também, A Chama de Ember, que é um volume único, Noct e Verum, o terceiro livro, ele só tem disponível em e-book, Seide, um suspense jovem, nossa, muito bom, Olhos da Água, da Conceição Evaristo, dispensa apresentações, né, se você não leu, leia, mesmo porque ele é pequenininho, curtinho, é como se fossem contos dolorosos e líricos, lindo, O Cuidadoso Despir do Amor, confesso que eu, foi por conta da capa, A Maldição da Pedra, Sombras Vivas, e tá faltando um livro dessa trilogia, que é da Cornélia Fann, que talvez todo mundo conheça mais, por conta de O Labirinto do Fauno, né, que ela escreveu com o Guilherme Del Toro, e aqui a gente tem uma outra trilogia dela, que foi adaptada, se não me engano, só o primeiro livro, Coração de Tinta, Sangue de Tinta, e Morte de Tinta, a gente vai fazer a leitura dessa trilogia, lá no Fantasticaio, ano que vem. Aqui, eu acho que é uma trilogia também, mas nunca mais ouviu falar da continuação, O Bosque Selvagem, e O Bosque Subterrâneo. Outra série, eu não sei quantos livros são, No Tempo dos Feiticeiros, Uma Fantasia Jovem, e No Tempo dos Feiticeiros, Duas Vezes Magia. Agora uma seção da NS Pacate, O Principicativo, nessas capas antigas, O Principicativo Guerreiro, e O Rei. Adoro! Muita gente não passa do primeiro livro, o segundo livro, gente, é maravilhoso. Eu recomendo. A Ascensão das Trevas, que a gente vai ler lá no Fantasticaia, agora em dezembro, e eu tenho só a Fence, volume 1 e volume 2, que é um quadrinho, uma HQ de esgrimistas. Aqui são três autores, escreveram Minha Lady Jane, acabei de ler o segundo livro, gente, que fenomenal. Ele é como se fosse uma... Foi inspirado em Jane Eyre, o segundo livro. Esse aqui eu ainda não li. Então ele faz uma inspiração em Jane Eyre, mas é engraçadíssimo. E como eu tinha lido Jane Eyre recentemente, foi muito bacana, porque assim, ele é muito semelhante, mas tem umas diferenças que são fantásticas. Muito sarcástico, tô doida pra ler Minha Lady Jane. Se não me engano é uma trilogia. A Vendedora de Livros, os livros do Dan Brown, o Código da Vinci, adoro o símbolo perdido e origem. Os outros livros eu não tenho, porque emprestei, mas eu ainda vou colocá-los aqui. Aqui, uma série de suspense, uma trilogia, eu deixei o marcador aqui, pra eu lembrar que eu emprestei, sabe? pra, enfim, depois cobrar. Então é Boneco de Neve, o segundo livro é Marionete, e o terceiro é Fim de Jogo. Manipuladores de Sombras, da Daniele Jensen, uma série dela com seis livros, por enquanto a gente tem dois aqui no Brasil, A Ponte Entre Reinos, e A Rainha Traidora. Tempo Roubado, aqui a gente tem Ficção Científica, o segundo livro tá em pré-venda, se não me engano. Do Dante Alighieri, tem A Divina Comédia, da Príncipes, né? Então, Inferno, Purgatório e Paraíso, Os Estranhos Fascinos de Noah e Pnótic, aqui uma série de fantasia épica, só tem os dois primeiros, O Trono Diamante, O Cavaleiro Rubi, eu nem sei se o terceiro livro chegou a ser publicado, sabe? Contágio, O Caderninho de Desafios de Dash Lily, todo ano, eu me prometo que eu vou fazer a leitura dele em dezembro, e acho que vai ser pra 2024. Alquimia do Luar, uma série com uma adaptação de fantasia, né? Descoberta das Bruxas, Sombras da Noite, ops, O Livro da Vida, ganhei de presente, mas ainda não li. Da Diana Gabaldon, então a gente tem Outlander, A Viajante no Tempo, A Libélula no Ambar, O Resgate no Mar, e Os Tambores de Outono. Eu confesso que, eu parei no segundo livro, mas a autora tava usando recorrentemente de uma determinada cena de violência, que eu achei que tava ficando sem sentido, sabe? Mas enfim, eu quero ler o terceiro livro pra ver se eu vou dar sequência ou não. São nove no total? É isso? Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Belles, se não me engano, é uma duologia, mas é aquela velha história, eu não ouvi falar mais do outro livro. O Guia do Mochileiro das Galáxias, essa edição ilustrada, Uma Princesa de Marte, Norte e Sul da Elizabeth Gaskell, Os Seis Grows, o segundo livro, que é A Promessa do Dragão, tá ali, eu tenho que fazer uma resenha dela ainda, As Crianças Trocadas, Chamado As Armas, Luz e Trevas e Nova Ordem Mundial. Da Lockhart, O Histórico Infame de Frank Laudan Banks e Mentirosos. Da Heloisa James, uma série dela que são recontos, né, dos contos de fadas, Um Beijo à Meia-Noite, Quando Ela Domou a Fera, Esse Duque é Meu, A Duquesa Feia e A Torre do Amor. O Clã das Mulheres Wayward, gente, que livro maravilhoso, muito bom, é um romance histórico. Estação 11, A Única Memória de Flora Banks, Uma Virtude Mortal, que é a leitura do Fantastic Eye para 2024, O Morro dos Ventos Suivantes, da Emily Brontë, a minha edição, é essa que tem a lombada exposta, sabe, mas eu acho ela péssima, tá vendo, porque o livro, quando eu coloco ele em pé, ele acaba tombando, e aí tá acontecendo isso. Do Enéas Tavares, a gente tem Partenal Místico, tem um segundo livro dele, que eu tô doida pra comprar, já tem um tempo já, mas ainda não aconteceu, Jogador Número 1, não tem o segundo livro, e, pra finalizar essa fileira, A Rainha de Tirling, A Invasão de Tirling, e O Destino de Tirling. A Vida do Livreiro, É de Fiquei, Amanhã, Amanhã, e ainda Outro Amanhã, ambos da Gabrielle Zevin, eu amei esse livro, gente, ele é assim, fantástico, nossa, eu recomendo demais. No Coração da Bruxa, acho essa edição lindíssima, O Circo Mecânico Trussot, Fantastis, 1984, nessa edição da Companhia das Letras, A Revolução dos Bichos, aí agora temos George R. R. Martin, A Guerra dos Tronos, então, As Crônicas de Gelo e Fogo, Livro 1, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Fechim dos Corvos, e A Dança dos Dragões. Reza a lenda que ele finalmente está escrevendo o último livro. Depois nós temos Fogo e Sangue, O Cavaleiro dos Sete Reinos, Garota Exemplar, Flores Feitas de Espinhos, Uma Fantasia, esse é o primeiro volume, gostei muito, Sombras do Sul, segundo volume da duologia, o primeiro está ali para eu ler, da Juliana Domingues, O Sorriso da Hiena, A Guerra dos Mundos, agora então a gente vai ver alguns livros do Wade Wells, A Máquina do Tempo, e O Homem Invisível. E uma duologia que eu quero muito ler, mas ainda não aconteceu, então aqui a gente tem o mapa do tempo, e o navio além do tempo. Agora uma sessão do Arlan Coben, então quebra de confiança, jogada mortal, sem deixar rastros, esses todos fazem parte da série do Mirambolitar, Um Passo em Falso, O Medo Mais Profundo, A Promessa, Quando Ela Se Foi, Alta Atenção, o Wim, quero muito chegar nesse livro, porque eu quero muito entender esse personagem. Agora para frente, são livros independentes, Não Conte a Ninguém, Desaparecidos para Sempre, Não Há Segunda Chance, Confie em Mim, Não Fale com Estranhos, Até o Fim, Apenas Um Olhar, Fique Comigo, Seis Anos Depois, Custe o Que Custar, Cilada, e uma das publicações mais recentes, O Menino do Bosque, e Identidades Cruzadas, adoro esses dois livros, gosto de todos os livros do Coben, eu tenho sempre mencionado que o Mirambolitar, são histórias meio machistas, mas depois o Arlan encontrou um tom melhor. Aqui o Golem e o Gênio, a autora depois publicou um outro livro, mas eu ainda não vi a Darkseid se pronunciar, se vai trazer esse livro ou não. Quando Ela Acordou, Wicked, a editora Leia só tinha lançado o primeiro livro, são quatro, mas a Darkseid agora acabou de anunciar a publicação de Wicked, então vamos ver se eles vão trazer todos os livros também. E agora uma trilogia que tem uma adaptação recente, ainda não assisti, Cilo, Ordem, e Legado. Severino Olho de Dendê, do Ian Fraser, foi indicado para o Jabuti, gente, que gracinha, uma ficção científica, assim, eu gostei muito. O Jogador é o primeiro livro da série A Cultura, do Ian Banks, eu ainda, o segundo livro já está disponível, mas ainda não comprei. Tortuarado, do Itamar Vieira Jr., dispensa apresentação, Eu Roubou, do Isaac Asimov, Fundação, eu tenho essa edição de colecionador, tenho os três primeiros volumes, acho belíssima, queria muito que a Aleph fizesse a mesma coisa para os outros quatro, mas parece que não vai acontecer. E o Fim da Eternidade. O Último dos Moicanos, Leviathan Desperta, do James Corey, parece que a Aleph anunciou que vai trazer a continuação, acho que é uma trilogia, 2084, e agora uma sessão com os livros da Jenny Austin, Lady Susan em Outras Histórias, Persuasão, Emma, Mansfield Park, e Orgulho e Preconceito. Agora, um autor que eu gosto muito de fantasia, que é o Jay Christopher, então a gente tem a trilogia das crônicas da Quase Noite, com Nevernight, God's Grave e Dark Dawn. Eu ainda estou com essas capas antigas, ela lançou recentes, porque um grande problema dessa série é que eram páginas brancas, mas agora a editora publicou novas capas, belíssimas, com páginas amarelas. E o último livro do autor, O Império do Vampiro, é o primeiro livro de uma série, acho que acredito que seja trilogia, uma trilogia antiga, ainda não li, comprei pela capa, acho belíssima, Cidade da Meia Noite, A Torre Partida e Vale das Chamas, não são lindas essas capas? Outra série de vampiro, também antiga, é A Caminho da Sepultura, as capas não são das melhores, com pé na sepultura, à beira da sepultura, Destinada à Sepultura, Destilado da Sepultura, e Uma Sepultura por Vez. Parece que existiam mais dois livros, a editora não trouxe. Uma trilogia de ficção científica, tem a adaptação de Aniquilação, do Jeff Van Der Meer. Eu só tenho o primeiro, que é Aniquilação e Autoridade, o terceiro livro, é impossível encontrar. Outra trilogia, Glimmerglass Shadowspell e Cyrus Song, comprei num sebo, ainda não li. Da Jennifer Brown, Mil Palavras, da Jennifer Donnelly, Stepsister, gosto muito, é um reconto de Cinderela, mas tendo foco na meia-irmã da Cinderela. Da Jennifer L. Armentrout, uma série antiga que eu ainda não li, Obsidiana, Onyx, Opala, Originais e Opostos. A série dela que faz muito sucesso é de Sangue Cinzas e Um Reino de Carne e Fogo. Eu ainda não tenho as continuações, esses dois é que eu já li. Ariadne, um reconto, do ponto de vista da Ariadne, eu gostei muito desse livro. Uma trilogia que eu comprei porque achei as capas lindas, mas ainda não li. Inesquecível, imutável e indecifrável. Uma duologia da Jessica Clouse, Uma Sombra Ardente Brilhante e Um Veneno Sombrio e Sufocante. Capas lindas também, né? Uma trilogia de fantasia jovem, né, Vermos? Desafios de Morgan Crowe, da Jessica Thompson. Aqui uma duologia também antiga, Encruzilhada, Fração de Segundo. Aqui The Hundred, que tem a série, né? Eu ainda não li os livros, mas eu tenho muita curiosidade. Depois a gente tem Dia 21 e De Volta. A Caçadora, da Kate Quinn, é a mesma autora de A Rede de Alice. Eu comprei esse livro porque eu já tinha ouvido muitos elogios à Rede de Alice, que eu ainda não tenho, não li. E eu comprei esse livro por R$14,00. Achei esse um preço fantástico. O Segredo do Anel. Eu li esse livro há anos atrás, muitos anos. É uma história do legado de Maria Madalena. Uma história muito interessante. Anos depois eu descobri que era uma trilogia e eu consegui o segundo livro, que é o livro do amor. Mas eu ainda não li. Geek Love, da Dark Side. Uma trilogia que eu queria muito ler, mas ainda não aconteceu. O Urso e o Roushinol, A Menina na Torre e O Inverno da Bruxa. Um livro que veio de brinde na caixa do Intrínsecos. Todo mundo elogia demais. Árvore dos Desejos. Aqui a gente tem Dicionário Agatha Christie de Venenos. Esse livro é para quem é fã da Agatha Christie. E ele vai fazer um estudo dos venenos utilizados nos livros da Agatha Christie. Agora uma série de fantasia baseada em deuses, na mitologia. Aqui a gente tem Deuses de Neon, que é um reconto baseado em Persephone e Hades. O segundo livro dessa série já está disponível. Uma trilogia que veio pela Suma e só saíram os dois primeiros livros. Eu gostei bastante. A Era da Escuridão e O Domínio das Sombras. Minha Querida Escuridão, A Vida Mentirosa de Jack, da Kelly Banhill. Eu comprei porque eu li um livro dela que eu gostei muito, que é A Garota que Bebeu a Lua. Eu adorei esse livro. E também tem O Filho da Feiticeira, os três da mesma altura. O Gigante Enterrado do Kazuo Ishiguro eu comprei porque aqui a gente tem uma história que tem ares de rei Arthur. Ana Vestida de Sangue da Kendera Blake e A Garota dos Pesadelos. Se não me engano é só uma duologia e a série dela de Três Coroas Negras. Então, Três Coroas Negras, Um Trono Negro, Dois Reinos Sombrios, Cinco Destinos Sombrios e As Rainhas e As Rainhas de Fanban. Agora, uma sessão da Carrie Maniscalco. Então, a série dela Rastros de Sangue com Jack o Estripador. Depois, a gente tem Príncipe Drácula. Depois, O Grande Roldini. E o último livro é Holmes o Maligno. Uma série nova dela que está fazendo muito sucesso é Irmandade Mística. Então, Reino das Bruxas. O volume 2 está ali. Já fiz a leitura dele. Da Kera Kess, A Seleção, A Elite e A Escolha. Os outros dois livros dessa série eu ignorei. Agora, uma sessão de uma autora que eu também gosto muito que é a Kirsten White. Então, uma trilogia dela, A Saga da Conquistadora, Filha das Trevas, Dona do Poder, Senhora do Fogo. Uma duologia que eu coloquei como meta de 2024 porque eu gosto muito de Buff e A Caça Vampiros. Então, é A Caçadora e Escolhida. Só uma duologia. Uma trilogia que é um reconto de Rei Arthur, A Farsa de Guinevere, A Traição de Camelot. A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. Gosto muito dessa história, gosto muito dessa edição. E outro livro dela que eu ainda não li é Raid. Acabei de colocar, acrescentar aqui na estante. Uma Distopia Jovem que eu gosto muito, O Ano da Graça. O Último Dia de Dava Shastri. E Uma Fantasia Jovem que eu gosto muito. A Caçadora de Dragões, A Rainha Prisionada e A Tecelã do Céu. Desejo Insaciável e Prazer e Sombrios. Eu ainda não li. Eu sei que é uma série enorme, mas parece que a Valentina não vai trazer mais outros livros. Da Kirshen Han, A Grande Solidão. Assim, gente, os livros dessa autora, eu li dois. Esse e Os Quatro Ventos. Eu até tirei Os Quatro Ventos que eu não sei se eu vou ficar com ele na estante porque ele é sofrido demais. Ele é sofrido, assim, demais. A Grande Solidão também é, mas ele toca em tópicos que eu, não sei, eu gostei, eu queria revisitar isso em algum momento. Talvez eu volte com Os Quatro Ventos pra cá, mas por enquanto. O Mistério das Irmãs Hollow, Battle Royale que tem, assim, uma semelhança muito grande. Na verdade, Jogos Vorazes tem uma semelhança muito grande em alguns pontos com Battle Royale. É uma distopia também. Do Kurt Vanegut, Piano Mecânico e Matadouro 5 que eu li esse ano. Aqui a gente tem O Mágico de Oz que eu li esse ano também. Dallaine Taylor feita de Fumaça e Osso, Dias de Sangue e Estrelas e Sonhos com Deuses e Monstros. Aqui, Um Estranho Sonhador e A Musa dos Pesadelos, a duologia. Da Laura Sebastian a gente tem uma trilogia dela que é A Princesa das Cinzas, Dama da Névoa e Rainha das Chamas. E uma outra trilogia dela que por enquanto só tem os dois primeiros, Castelos em Seus Ossos e Estrelas em Suas Veias. Furry, Slade e Valiante. Da Laura Oliver uma trilogia de uma distopia que é Delírio, Pandemônio e Requiem. Eu descobri depois também que existem mais dois livros se não me engano mas A Intrínseca não trouxe. E da mesma autora Desaparecidas e Pânico que tem uma... é um suspense jovem tem adaptação. Aqui a gente tem Impossível Faca da Memória da Lauren Forrest e A Bruxa Negra. A editora acabou de anunciar o segundo livro ele está em pré-venda de Uma Amiga Querida Me Ligue Quando Terminar da Laila Lowe. Aqui o primeiro livro de uma série A Maldição do Fuso e agora uma sessão da Leigh Bardugo. Então a gente tem Sombriossos eu tenho só as edições antigas da Gutenberg. Depois Sol e Tormenta Ruína e Ascensão. Depois a duologia dela que todo mundo ama que é Six of Crows realmente é muito melhor. E Crocad Kingdom. Depois a gente tem a duologia que começa com King of Scars não tem o segundo livro. E aqui As Vidas dos Santos. Duologia da autora Nona Casa para o Inferno acabou de ser lançado quero muito fazer a leitura. Da Alex e Ryan a gente tem Promessas Vazias o segundo livro já está disponível. Alice fica difícil agora o ângulo O Segredo do Meu Marido da Liane Moriart eu ainda não fiz a leitura dá pra ver que o marcador combinando adoro. Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto Ana Carienina que eu tinha colocado num projeto 50 antes dos 50 não aconteceu ainda. Medicina dos Horrores a editora acabou de publicar um outro livro dela pena que não está em capa dura. O Último dos Magos e A Ladra do Demônio ainda não li está esperando o terceiro livro por enquanto nem sinal. A Família Mandible que é uma distopia Mulherzinhas nessa edição da Martine Claret e da Lucinda Riley A Luz Através da Janela vocês viram no outro vídeo que eu tenho mais um outro livro dela na prateleira de baixo da outra estante. Da Margaret Atwood A Odisseia de Penélope e Semente de Bruxa Da Margaret Rogerson O Feitiço dos Espinhos e O Encanto dos Corvos eu confesso que nenhum dos dois me empolgou tanto é que eu não comprei ainda a Vespertina que é o terceiro livro da autora que sai pela Literalize Vita Nostra aqui uma fantasia que me fez gostar muito de fantasias As Brumas de Avalon essa aqui tem os quatro primeiros livros é um reconto das lendas arturianas sob o ponto de vista das mulheres depois eu descobri que existiam continuações então A Casa da Floresta A Senhora de Avalon e tem um quarto livro que eu ainda não tenho uma outra autora que eu tenho muito livro também que eu gosto muito é a Marissa Mayer então aqui uma série dela Cinder Scarlet Cress Winter Levana e um livro de contos que é Star Above depois a gente tem um livro único dela que é Sem Coração uma trilogia bem diferente com super-heróis então a gente tem Renegados Arqui-Nimigos e Supernova que está ali na mesa eu preciso fazer resenha dela uma duologia que é um reconto de Humble Shilstein que é Áureo e Maldição capas lindas e um livro dela que é um romance contemporâneo jovem adulto que é Instant Karma confesso que eu prefiro ela fazendo recontos aqui Nove Plantas do Desejo e a Flor de Estufa um livro que eu não entendo as pessoas ou amam ou odeiam eu estou no grupo que ama a menina que roubava livros Leopardo Negro Lobo Vermelho do Marlon James é um autor jamaicano vai ser uma trilogia o segundo livro é a mesma história sob o ponto de vista de uma outra personagem aqui a gente tem uma trilogia da Mary Pearson que é The Kiss of Deception The Heart of Betrayal The Beauty of Darkness e um prequel As Crônicas de Morrigan depois uma duologia que se passa um tempo depois Dance of Thieves Evolve of Thieves adoro essa duologia Frankenstein de Mary Shelley aqui eu acho que é uma trilogia mas não vi mais nada não A Profecia do Paladino e Aliança O Controverso A Biblioteca da Meia-Noite concordo com os pontos levantados mas não concordo da forma que foi feita eu acho que não dá para você chamar ninguém de medíocre por nada né aqui uma série de suspense jovem cordialmente cruel A Escada Furtiva A Escrita na Parede faltam mais dois livros da série Noturna é uma fantasia uma trilogia o segundo livro já está disponível aqui a gente tem Redoma o primeiro livro de uma série antiga eu comprei porque era essa edição de colecionador mas os outros livros não vieram nessa mesma edição acho que a galera record fez isso para várias séries mas só os primeiros livros vieram com capas especiais que é a mediadora e se acontece uma trilogia que eu comprei porque eu gostei muito da premissa da capa até hoje não li A Herdeira da Morte O Príncipe Adormecido e A Rainha Espantalho Rezi Wood A Origem do Azar eu acho que é uma duologia uma série mas nunca mais ouviu falar mais nada As Garotas de Neve e Vidro que é um reconto da Cinderela e volume único gosto muito A Beira da Eternidade A Profecia do Pássaro de Fogo livro 1 da trilogia mas eu acho que só tivemos os dois primeiros livros que é esse daqui e A Ameaça Sombria Uma série de bruxas antiga também Sombras Radiantes Terrível Encanto Tinta Perigosa Sombrio Perdão falta um livro dessa série A Realidade de Madu os outros dois livros da série já estão disponíveis aqui são romances contemporâneos que se não me engano eles iam trazer os signos eu comprei porque eu sou sagitariana o primeiro livro é A Voz do Arqueiro gente, esse livro é lindo eu assim adorei foi o único que eu li e eu acho que A Arqueiro não tem mais essa série eu acho que ela está com a editora Charme se não me engano é A Voz do Leão claro que Leão tinha que ter dois livros né O Leão Ferido e Veneno O Enigma de Andrômeda Trama Roubo de Espadas e A Ascensão do Império se não me engano é trilogia mas não ouvi falar do terceiro livro ainda não Jornada da Morte Eric de Meuniboné o livro 1 o livro 2 o livro 3 eu sei que ele já está disponível disponível sim ele foi lançado mas eu não consegui achar para encontrar ainda Ninféias Negras do Michel Bussi e O Voo da Libélula O Quarto em Chamas uma edição da Teg A Desconstrução de Mara Dyer A Evolução de Mara Dyer e A Vingança de Mara Dyer e A Construção de Noah Shaw era para ter uma continuação mas nunca mais ouviu falar Uma Loucura Discreta eu lembro que eu peguei essa indicação e comprei esse livro por 14 reais foi um preço assim de vez em quando dá louca na Amazon Sangue Dourado o primeiro livro de uma trilogia não sei se eu vou continuar a leitura tanto é que eu nem comprei o segundo livro que já está disponível O Poder que foi adaptado tem uma série A Letra Escarlate vai sair uma edição pela Antofágica acho que já está em pré-venda e da Naomi Novick Enraizados uma fantasia em volume única eu gostei e dela também Uma Educação Mortal acabou de ser lançado o segundo livro dessa série Fragmentados e Desintegrados do Neil Shusterman nós temos O Cefador adoro essa trilogia A Nuvem e O Timbre saiu agora um livro de contos ainda não tenho A Rosa Sanguinária que é a continuação de Os Reis do Wild não está aqui porque eu vou fazer a leitura dele no mês que vem Túneis da Morte O Artifício do Tempo eu acho que é uma série maior do que isso foi uma indicação de um amigo acho que eu troquei no Scooby não sei se tem mais livros se eles ainda estão disponíveis O Jogo do Assassino 1793 O Mistério da Estrela ai gente tão fofo esse livro Mitologia Nórdica Good Homens e Os Filhos de Anans tudo no plástico preciso tirar agora uma outra sessão que eu gosto muito que é da NK Jameson então nós temos a primeira trilogia que ela escreveu 100 Mil Reinos Os Reinos Partidos eu preciso do terceiro livro gostei mas não me apaixonei agora aqui é absurdo de bom A Quinta Estação O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra essa trilogia é maravilhosa ela ganhou três prêmios Hugo e Nébula Nós Somos a Cidade acabei de fazer a leitura de Nós Somos o Mundo então aqui é só uma duologia Lua de Sangue também o primeiro livro de uma outra duologia da autora Agora Toca das Raposas eu estou fazendo a leitura de O Rei Corvo e já coloquei o terceiro livro para ler em dezembro e da Niné de Ocarofor Bruxa Cata tem o segundo livro dela já disponível para venda Quase acabando a penúltima prateleira então a gente tem aqui A Ilha do Tesouro Serafina e Sangue de Dragão uma trilogia antiga de bruxa Rex Hall A Maldição e o terceiro livro O Sacrifício uma HQ que está fazendo muito sucesso também é um reconto de Persephone e Hades então Lore Olympus volume 1 volume 2 o terceiro volume já está disponível ainda não tenho do Rafael Montes A Mágica Mortal O Mistério da Casa Incendiada da Rainbow Row e o Carry On nessa antiga edição agora eles estão na mão da seguinte então depois a gente tem O Filho Rebelde ainda não lhe vem o que vier aqui eu tenho um box que é com Caçadores de Bruxas Corações de Neve Círculos de Chuva ainda eram da Leia agora a gente tem Estandarte da Névoa e tem box com os quatro livros da Raven Kennedy Guild e Glint são cinco livros se não me engano Fahrenheit 451 do Ray Bradbury essa aqui é uma edição do antigo Extinto Clube do Livro mas como foi a primeira que eu tive eu acabo mantendo sabe um dia eu vou trocar do Raymond Fest eu tenho uma série dele que é O Mago Aprendiz Mestre Espinho de Prata e As Trevas de Xanon depois a gente tem uma nova série dele que é O Rei das Cinzas mas nunca mais eu vou falar de continuação e Se Fosse Você é um livro antigo também dá pra ver que ele ainda tá com contact ou Similares nossa eu tava curiosíssima pra ler esse livro num fogo pra comprar e não ler O Veneno do Caracol da Renata Marinho é um suspense da Renata Ventura eu só tenho o primeiro livro que é A Arma Escarlate da Renée Adier a gente tem A Fúria Aurora e A Rosa e a Daga também O Fogo Entre a Névoa da Rebecca Ross A Ascensão da Rainha e A Resistência da Rainha Em Busca de Watership Down é uma distopia tinha colocado no Projeto 50 Antes dos 50 mas esse aqui eu não consegui ler também não Eu Sou a Lenda aqui a gente tem uma trilogia de ficção científica foi adaptada que é Carbono Alterado gostei muito Anjos Partidos mas ainda não li e Fúrias Despertadas aqui a gente tem uma série de Cozy Mystery do Richard Osman em que a gente tem O Clube do Crime das Quintas-feiras são senhores cinco pessoas que estão no tédio lá no na Casa de Repouso e resolvem descobrir investigar crimes que não tiveram resolução gente é muito bom eu gosto demais desses velhinhos eles são assim engraçadíssimos o homem que morreu duas vezes a bala que errou o alvo o autor já anunciou o quarto livro ouvi falar que vai ser o último espero que não aqui a gente tem uma série derivada de Academia de Vampiros então Laços de Sangue O Lírio Dourado O Feitiço Azul Coração Ardente Sombras Prateadas e O Círculo Rubi ainda não li A Corte de Luz que é da mesma autora da Richelle Mead e agora uma pequena parte do Rick Riordan porque eu tinha toda a série de Percy Jackson as duas primeiras séries emprestei e não me devolveram então minha série ficou um pouco minha coleção ficou faltosa preciso repor então uma trilogia dele A Pirâmide Vermelha O Trono de Fogo e Sombra da Serpente a partir daqui eu não li então nós temos uma outra série série dele que é do Magnus Chase então A Espada do Verão O Martelo de Thor O Navio dos Mortos O Oráculo Oculto depois uma outra série dele que é do Apolo então a gente tem A Profecia das Sombras O Labirinto de Fogo As Tumbas do Tirano e A Torre de Nero eu sei que tem uma ordem acho que é por isso que eu ainda não peguei para ler preciso descobrir qual que é essa ordem e um livro dele que é um reconto ele vai usar como inspiração 20 Mil Léguas Submarinas A Filha das Profundezas uma trilogia antiga que também tem adaptação A Quinta Onda O Mar Infinito A Última Estrela Morrer Jamais esse aqui foi um livro que eu comprei por R$ 5,90 lá no Submarino mas foi por conta de uma indicação no Instagram e eu sei que o segundo livro dessa série já está disponível Serafina é a capa preta preciso do segundo livro agora do Robert Brinza a gente tem esse box com a garota no gelo uma sombra na escuridão sob águas escuras O Último Suspiro ainda não li mas eu tenho certeza que eu vou gostar dizem que é muito bom Os Doze Segredos e agora uma ficção científica fantasia steampunk é uma trilogia fenomenal recomendo de olhos fechados para quem gosta do gênero pelo menos que é Founderside As Margens da Fundição Shorefall A Noite do Caos e Loughlands ele já está disponível em pré-venda aqui a gente tem uma trilogia com freiras assassinas que é muito boa ela tem uma pegada histórica então Perdão Mortal Divina Vingança e Amor Letal Flash Forward eu ganhei porque eu vi a série ela foi cancelada na primeira temporada e eu gostei tanto uma amiga minha me ouviu falar me deu de presente agora eu preciso ler para descobrir o que aconteceu do Robert Jordan a série A Roda do Tempo então eu tenho o primeiro livro Olho do Mundo não tenho o segundo livro muita gente comentando que talvez a Intrínseca esteja de novo pensando em não dar continuidade a série são 14 livros nós temos até o oitavo aqui o Dragão Renascido e eu parei de ler a série aqui eu estou em Ascensão da Sombra já terminei esse livro preciso continuar aí o quinto livro é As Chamas do Paraíso o sexto livro é O Senhor do Caos eu não tenho o sétimo livro e o oitavo livro é O Caminho das Adagas dá para ver que são calhamaços então só temos calhamaços dois livros que eu deixei no alto porque não couberam Secreções Excreções e Desatinos do Rubem Fonseca e A Torre Acima do Véu da Roberta Spindler da Robin Hobb a gente tem O Aprendiz de Assassino agora publicados pela Suma O Assassino do Rei parece que o terceiro livro vem talvez no primeiro semestre de 2024 a Suma já sinalizou que pretende trazer os outros livros da autora Uma Melodia de Sombras e Ruínas se não me engano é uma duologia O Livro de Sangue e Sombra aqui a gente tem também um suspense jovem Os Lobos Dourados da Roxane Schox publicado pela Astral Cultural primeiro livro de uma série aqui uma duologia Lobo por Lobo e Sangue por Sangue uma trilogia que eu preciso dar continuidade só leio o primeiro livro Cronos Viajantes do Tempo aí a gente tem Limites do Tempo ai meu livro e o terceiro livro que é Fragmentos do Tempo série de fantasia que eu amo demais recomendo A Cidade de Bronze O Reino de Cobre todos com capas lindas e O Império de Ouro acabou de ser publicado O Rio de Prata ele já está disponível ele é um compilado de contos desse mundo e a última parte da estante aqui vai ficar mais complicado porque eu não tenho o tripé não vai me ajudar então do Scott Westerfeld que a gente viu alguns livros no vídeo anterior então aqui tem Impostores Mamãe Bruxa Úrsula Carmila A Guardiã das Cidades Perdidas Sangue e Mel que é a continuação de Pássaro e Serpente ele está ali em cima na mesa já fiz a leitura da trilogia e Deuses e Monstros da Chia Ernst A Maldição do Mar e O Bosque das Coisas Perdidas adoro os dois livros da Silvia Moreno Garcia Gótico Mexicano e A Filha do Doutor Morô apesar de serem editoras diferentes a Melhoramentos ela acabou permanecendo com capa dura é bom que não vai ficar diferente né do Somam Chainani a gente tem uma série que virou que foi adaptada recentemente então A Escola do Bem e do Mal volume 1 depois a gente tem O Mundo Sem Príncipes o terceiro volume Infelizes Para Sempre quarto volume Em Busca da Glória e até o quinto livro que foi o que eu li O Cristal do Tempo eu preciso finalizar a série tem que ler O Único e Verdadeiro Rei não tem relação mas aqui acho que são contos feras e belas contos perigosos Miragem uma duologia que eu comprei porque estava com preço bom nunca li Juliette Imortal e Romeu Imortal do Stan Lee Um Trunfo de Luz é o primeiro livro eu acho que é de uma série não sei Nem o Tempo da Estefânia Cedro aqui a gente tem um romance contemporâneo nossa bem doloroso também da Stephanie Garber Caraval Lendário e Finale aqui entre outros a gente tem O Médico e o Monstro da Stephanie Meyer eu os dois primeiros livros da série Crepúsculo eu li em edições da Avon acabaram indo embora então eu só tenho hoje Eclipse e Amanhecer tenho A Hospedeira que eu ainda não li e A Química aqui a gente tem do Steven Erikson Os Jardins da Lua e Os Portões da Casa dos Mortos acho que Arqueiro não vai continuar com essa série Do Stiglar são Os Homens que Não Amavam as Mulheres A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar da Susan E A Queda dos Anjos O Mundo Depois e Fim dos Dias aqui um romance histórico que eu queria demais ler e acabou ficando pra trás Pandora da Suzane Collins a gente tem aqui uma série dela mais jovem que é Gregor o Guerreiro da Superfície Gregor e a Segunda Profecia Gregor e a Profecia de Sangue Gregor e as Marcas Secretas e o último livro que é Gregor e o Código da Garra e o box da trilogia de Jogos Vorazes Jogos Vorazes em Chamas a Esperança a Rocco acabou de lançar um box com os quatro livros vamos ver se eu troco da Suzane Clark Jonathan Strange e Mr. Norrell eu tinha colocado esse livro no Projeto 50 antes dos 50 fracassei Piranese que é um livro que eu quero muito ler outra autora que eu tenho uma pequena coleção além da magia tem um segundo livro mas eu perdi Estilhaça-me Liberta-me eu sempre falo que esse aqui é meu Guilty Pleasure adoro Unifica-me Incendeia-me Restaura-me parei aqui preciso continuar Desafia-me aqui a gente tem Contos Decifra-me depois a gente tem Imagina-me e o último que é Aceita-me uma nova trilogia da autora Reino de Intrigas o segundo livro já está disponível eu acho essa capa bonita pode ser genérica mas eu gosto Guida é uma nona da Alta Nove é uma série de ficção científica maluca divertida espero que a editora não demore a trazer os outros livros são quatro livros aqui a gente tem O Aprendiz A Inquisição e O Mago da Batalha Sem Saídas da Taylor Adams e O Lado Obscuro Stalker nessa edição da TAG Unicelular uma ficção científica nacional muito boa recomendo demais Reiniciados o primeiro livro de uma trilogia não tem os outros dois A Espada de Xanara e As Pedras Élficas de Xanara esse aqui é um suspense jovem gente muito bom As Garotas que eu fui a autora a editora acabou de lançar mais um livro dela da autora e eu ainda não não li aqui a gente tem um livro do mesmo autor de O Silêncio dos Inocentes que é Thomas Harris Carrie Mora engraçado que parece que esse livro não fez muito sucesso por aqui ainda não li deu pra ver né do TJ Clooney por enquanto eu só tenho A Casa no Mar Cerulho Prelúdio Sombrio eu peguei esse livro lá numa troca do Scooby da Tilly Cole depois que eu descobri que era um dark romance ainda não fiz a leitura dele uma trilogia a leitora olha essas capas Mar de Tinta e Ouro e O Narrador da Tracy John Lendários marcados já está disponível que é o segundo livro agora virou uma trilogia aqui a gente tem da Tracy Roof Desejo e Paixão coloquei desse jeito porque os outros livros estão ali por cima né cobiça eu já fiz a leitura agora estou fazendo a leitura do quarto livro e deixei Tentação pra Dezembro e pra finalizar aqui a gente tem O Clã dos Magos A Aprendiz O Lorde Supremo um suspense mistério muito bom muito maluco Alva Lebre Lobo Vermelho da Atome ADM Filhos de Sangue e Osso acho essas capas lindas ela acabou de anunciar o terceiro a capa acho que é a mais bonita de todos e Filhos de Virtude e Vingança do Humberto Eco eu tenho O Nome da Rosa Cemitério de Praga e O Fascismo Eterno E as cinzas de Onira acho essa capa tão fofa Ufa acredito que tenha ficado um vídeo enorme mas é assim mesmo é aquela hora da gente ter paciência pra conhecer a estante das pessoas muitos dos livros que eu tenho hoje foram dicas assistindo vídeos de Bookshelf Tour espero que você tenha se divertido tenha gostado de alguns dos livros que eu apresentei bora conversar qual foi o livro que mais chamou atenção que livro que tá faltando na minha estante que você me recomenda é aquele momento da gente ter uma interação e da gente trocar figurinhas na semana que vem eu espero trazer na quarta-feira um vídeo pra falar sobre as minhas melhores leituras no mês de novembro e se der tudo certo na sexta-feira eu venho com o unboxing mostrando os presentes que eu recebi algumas ofertas que eu aproveitei pode ser que tenha algum livro recebido de editor a gente vai abrir tudo na sexta-feira da semana que vem então excepcionalmente essa semana tivemos dois vídeos semana que vem também dois vídeos é aquela corrida contra o tempo em dezembro a gente quer falar dos livros lidos em 2023 já tô pensando em 2024 enfim tem muita coisa interessante vindo por aí te agradeço imensamente se assistiu até aqui se teve paciência de chegar até o final te desejo boas leituras e nos vemos nos próximos vídeos até mais tchau 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 tchau